Música What's up guys? Hoje eu estou aqui no meu carro Eu quero mostrar como é dirigir Aqui nos Estados Unidos E falar sobre as diferenças entre aqui E aí no Brasil Então vamos lá A primeira coisa Tipo, eu acho que a maior diferença Em relação a dirigindo aqui E no Brasil É o tamanho dos carros Aqui nos Estados Unidos Os carros aqui São muito maiores do que aí no Brasil Mas não é só os carros Que são maiores É as pistas, é os vagos de estacionamentos Tudo é maior Aqui as ruas são maiores Americanos amam Carros muito grandes E uma outra coisa sobre os carros aqui Eu falaria que mais do que 90% dos carros São automáticos Aqui nos Estados Unidos E aí no Brasil A maioria dos carros são manuais Muitas pessoas me perguntaram Quando eu estava no Brasil Se eu consigo dirigir um manual Um carro manual Eu posso Porque eu aprendi Dirigir com um carro manual Mas É muito Não é muito comum Tipo, não é todas as pessoas Que sabem dirigir Tá Eu vou mostrar aqui também Você está olhando esse carro Na minha frente O sinal está vermelho E ele vai virar para a direita Aqui nos Estados Unidos Dá para virar Se não tem carros vindo da esquerda Você pode virar Para a direita Com o sinal vermelho Isso é algo Que é diferente Aqui, viu E no Brasil não pode Acho que na Europa Não pode Mas Isso é Uma das únicas diferenças Em relação às regras E as leis Que eu percebi De diferente Entre os dois países Tá Logo a gente vai entrar Na rodovia E vocês vão Ver Que tem bastante De diferenças Entre rodovias Aqui nos Estados Unidos E aí no Brasil Aí no Brasil Eu vi Muitas vezes Pessoas atravessando A rodovia Pessoas andando De bicicleta No lado dos carros Tipo, andando Na rodovia Aqui nos Estados Unidos Você não pode Entrar na rodovia Se você não está Dentro de um carro E vocês vão perceber Que Tudo é fechado Nos lados Acho que é Mais seguro Mais fechado Mas vocês vão Perceber Aqui Eu odiei Dirigir No Brasil Eu achei Era muito Confuso É difícil Perceber Onde estão As pistas Tipo Qual pista É para virar Qual Para ir Reto Eu acho Que aqui nos Estados Unidos Tem As pistas Mais Tipo Mais definidas Então por isso Eu acho Mais fácil Dirigir aqui Se eu tivesse Se eu tivesse me acostumado A dirigir No Brasil Seria mais fácil Mas eu não Eu decidi Não dirigir Muito Então Eu deixei A Michelle Dirigir A maioria Do tempo Mas como vocês Podem perceber Aqui na rodovia É tudo fechado Não tem espaço Para você andar De bicicleta Ou atravessar A rodovia E não na rodovia Mas nas ruas No Brasil Tem um monte De lambadas Eu não acreditei Quantas lambadas Tem no Brasil Cada rua Tem 10 lambadas Parece Às vezes Aqui nos Estados Unidos De vez em quando Vai encontrar Uma lambada Nos estacionamentos Mas normalmente Você não vai encontrar Lambadas Aqui nos Estados Unidos Então Isso é uma Outra grande Diferença Falando sobre Quando eu Estava dirigindo No Brasil Uma vez Eu estava dirigindo Com minha família Quando eles Foram para o Brasil Me visitar E Era eu Meu cunhado Meu pai E minha irmã Um policial Me parou Porque Ele viu Que meu pai Meu cunhado Não estavam Usando um cinto De segurança Então ele me parou E eu fiquei Com muito medo Porque é sempre Ruim É chato Falar com um policial Num outro país Falando numa outra língua Então eu tentei explicar Então eu tentei explicar A situação Para ele Ele percebeu Que a gente Era estrangeiro Então ele falou Tipo Só para Colocar Cinto E a gente Foi embora Eu fiquei com muito medo E a Michelle Não estava Com a gente Então eu liguei Para ela Tipo Eu não sei o que fazer Estou com muito medo Estou com muito medo Mas eu acho que aqui nos Estados Unidos Tem mais policiais Nas ruas Para ver se as pessoas Estão quebrando Regras e leis Mas como eu falei As regras São bem parecidas Tipo Tem as mesmas coisas Talvez outra coisa Que é um pouco diferente É Quando você chega Num sinal De parar Aqui você tem que parar Completamente O carro E aí no Brasil Eu percebi Que é lei Que você tem que parar Mas ninguém Pare Então Isso é um pouco diferente Também Vocês devem ter percebido Que não tem muitas motos Indo Entre os carros Não tem nenhum moto Na verdade Não existe Muitas motos Aqui Especialmente No meu estado Porque no inverno Não dá para andar De moto Mas Quando você vai Ver um moto Na rua Elas não podem Não podem ir Entre os carros Elas podem ficar Atrás Ou na frente Dos carros Então isso é algo Que também é muito diferente E se você vai Entre os carros Com moto Você vai pegar Uma moto Muito Muito grande Muito caro E Na rodovia Não dá para andar De bicicleta Mas Tem muitas 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 Ruas Onde tem Onde tem Pistas Ou lugares Só para bicicleta Aqui na esquerda Você pode ver Na rua Isso é uma Pista para bicicletas E É muito bom para pessoas Que andam de bicicleta Para ir no trabalho Ou não sei o que Mas isso é diferente Do que no Brasil Porque eu nunca vi isso no Brasil Mas é bem comum aqui Outra coisa Vocês estão percebendo Que eu parei Para as pessoas Que estavam Atravessando a rua No Brasil Isso Quase nunca acontece Tipo Os carros Quase nunca param Para pessoas Aqui Quando tem pessoas Atravessando a rua Como eles aqui Você tem que parar E esperar Eles atravessarem Tá bom gente Eu acho que é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que vocês Aprendeu algo E eu espero que vocês Tenham uma boa semana Tchau tchau Oi gente E mais duas coisas Acabei de criar Uma página no Face Onde vocês podem Me fazer perguntas Ou ver notícias Do canal E não esqueçam também Que a Michelle Tem um canal agora Também vou deixar O link lá Na descrição Então é isso Tchau tchau Agora a gente está aqui Nos Estados Unidos É A gente está morando Juntos pela primeira vez Apesar A gente morou Juntos no Brasil Mas a gente morava Na casa dos meus pais Ainda Porque eu morava Com eles E como eu estudava Não fazia sentido A gente se mudar Para um lugar Sozinha Então está sendo super A gente se mudou